Eibol bate o martelo e surpreende a torcida, foi confirmado de última hora, notícia agitou a nação palestrina. Você vai ficar impressionado com o que foi anunciado. Fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Aí torcedor palmeirense, esperamos que esteja tudo bem contigo. Antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu gostei nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do Verdão. O Palmeiras é um clube respeitado na América do Sul e no mundo todo. Abel Ferreira transformou o clube em uma potência ainda mais forte, bem estruturado e todos hoje querem vestir a camisa do Alviverde justamente por essa competência. Como qualquer outro clube, o Alviverde pode passar por momentos ruins, mas isso é passageiro. Na próxima janela de transferências que será reaberta já no começo do mês que vem, o Palmeiras não faz promessa de quantos reforços podem ser contratados, mas a diretoria deixa clara que observa o mercado e não descarta nenhum tipo de negócio. A ideia é abraçar a oportunidade assim que ela aparecer. Antes de te contar os próximos detalhes, gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do Verdão. Leila Pereira tem conversado bastante com Anderson Barros, homem forte do futebol palmeirense para alinhar as coisas. Abel Ferreira também participa diretamente deste projeto e tem carta branca para pedir reforços que estejam dentro do orçamento ou simplesmente mandar alguém embora. A moral do português é muito grande e todos sabem disso. Sobre saídas, o setorista do Palmeiras, Diego Firmino, noticiou que o lateral-direito Gustavo Garcia ganha força para ser emprestado. O jovem tem apenas 21 anos, é considerado uma promessa do Alviverde, mas precisa ganhar mais minutagem para ter experiência e assim, ter uma sequência no futebol profissional. Para pegar mais experiência, Garcia deverá ser emprestado em 2024. Times da Série B têm interesse no jogador, disse o comunicador em seu Twitter pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Você concorda com isso? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Porto. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo todas as notícias do Palmeiras em primeira mão.